Música Amada, sempre amb tu al meu costat, i girant sempre a l'esquena mai s'està. Música Venen i van feixos grossos i forts, i xileu no es mosseguin el cul. També hi ha petits i simpàtics paixets enplegats. Música 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 mas eu em porto o por1000 Olhe o contrato! Mal e o trato! Olhe o contrato! Olhe o mercado! Olhe o contrato! Legenda Adriana Zanotto